Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é um medicamento antigo, muito utilizado, porém, ainda surgem muitas dúvidas com relação a indicações da hidroxicloroquina, possíveis efeitos colaterais, segurança, e é exatamente, então, sobre esses temas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, fala de saúde. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se você já conhece, se você gosta do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. O meu nome é Paulo Miller, eu sou médico dermatologista e é até por isso que eu prescrevo e utilizo frequentemente a hidroxicloroquina na minha prática. A hidroxicloroquina é um medicamento conhecido como antimalárico, porque a sua primeira ação, a sua principal utilização no início é como uma droga para o tratamento da malária. Porém, além dessa ação contra a malária, a hidroxicloroquina também apresenta uma ação anti-inflamatória. Em função disso, ela é utilizada em diversas outras situações, principalmente na reumatologia. Então, artrite reumatoide, lúpus, são doenças que frequentemente são tratadas com a hidroxicloroquina e mesmo a dermatologia. Então, muitas doenças inflamatórias da pele, do couro cabeludo, que atacam as raízes dos cabelos, são tratadas também com a hidroxicloroquina. Então, apesar de ser uma droga primariamente usada no tratamento da malária, eu entendo que hoje em dia, na prática médica atual, principalmente os reumatologistas e nós dermatologistas, que acabamos prescrevendo a hidroxicloroquina com mais frequência. Até por isso, talvez, é um dos principais pontos de confusão. Muitas pessoas lêem do uso dela para a malária. A maioria das pessoas que usam a hidroxicloroquina atualmente não tem malária, tem doenças crônicas das articulações, da pele. Mas o que justifica o uso da hidroxicloroquina nessas situações é a sua ação anti-inflamatória. E apesar de ser uma droga muito antiga, ela entrou fortemente nos holofotes durante a pandemia do Covid-19 por uma possível ação que a hidroxicloroquina poderia ter contra o Covid-19. E nessa época, então, surgiram discussões extremamente acaloradas, algumas pessoas demonizando a droga, outras pessoas acreditando que ela seria a salvação para o Covid-19. E é claro que essa polêmica hoje em dia não faz mais sentido. Meu objetivo não é abordar esse ponto do uso da hidroxicloroquina. Porém, o que aconteceu? Era uma droga que poucas pessoas conheciam, ou ninguém dava muita bola para a hidroxicloroquina, até por ser um medicamento antigo, mas que de repente caiu na mídia. E eu acho que muitas pessoas acabaram absorvendo conceitos errados do que se refere à hidroxicloroquina. E é um pouquinho, então, dessas dúvidas que eu gostaria de esclarecer no nosso vídeo de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de segurança e de efeitos colaterais, que eu acho que esse é o elemento que mais traz dúvidas para as pessoas que vão começar a hidroxicloroquina ou para aquelas que já estão fazendo uso do medicamento há algum tempo. Então, o primeiro ponto, é fundamental que você tenha um diagnóstico claro, você tenha um diagnóstico correto, que você tenha um acompanhamento médico e que daí, então, você comece o uso da hidroxicloroquina. Não é porque o seu vizinho ou a sua vizinha tem um problema de pele ou tem um problema articular que está usando a hidroxicloroquina que você também deve usar. O ponto inicial é um diagnóstico correto e uma indicação precisa do uso da droga. Mesmo assim, efeitos colaterais podem acontecer. E nós observamos que, na época, principalmente da pandemia, essa questão dos efeitos colaterais foram muito valorizados, ditos com muita frequência, e eu acho que algumas pessoas guardam essa imagem de ser uma droga muito tóxica e muito perigosa. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que dizer, praticamente todos os medicamentos têm algum grau ou algum risco de efeitos colaterais. O quanto esses efeitos colaterais vão se manifestar, claro, depende de cada pessoa. Porém, existem drogas que nós observamos que têm uma tolerância muito difícil, que têm muitos efeitos colaterais, que trazem muitos problemas na nossa prática. E tem drogas que, de uma maneira geral, respeitando os cuidados, elas são muito tranquilas. E eu seguramente entendo que a hidroxicloroquina está nesse segundo perfil. É necessário alguns cuidados, a gente vai falar a respeito disso. Porém, é uma droga muito tranquila. A maioria dos pacientes consegue usar a hidroxicloroquina muito bem. A frequência de efeitos colaterais não é tão alta, e a maioria deles são efeitos leves ou transitórios. Então, sim, alguns pacientes, às vezes, têm dor de cabeça, têm tontura, têm um desconforto gastrointestinal, náusea, diarreia, ou, às vezes, uma reação alérgica mais leve. Mas situações, às vezes, transitórias e que, muitas vezes, nós conseguimos contornar. E os efeitos colaterais mais graves ou os riscos mais graves relacionados à hidroxicloroquina frequentemente são, aliás, felizmente, não são frequentes. E com um cuidado simples, nós conseguimos minimizar esses riscos. Eu prescrevo a hidroxicloroquina na minha prática há cerca de 15 anos, rotineiramente. Nunca tive um paciente com um efeito colateral mais grave da hidroxicloroquina. Então, é uma droga que, realmente, no dia a dia, a gente observa que é bastante tranquila. Com relação a efeitos e riscos mais graves da hidroxicloroquina, talvez a principal preocupação seja em relação a problemas oftalmológicos. Nós sabemos que existe um risco de alteração oftalmológica, de alteração nos olhos com o uso da hidroxicloroquina. E, é claro, que isso gera preocupação. Quem quer tomar uma droga, um medicamento que pode te deixar cego? Então, isso gera muita preocupação nas pessoas e com razão. Porém, quando a gente olha para os números, para os tipos de alterações e para as frequências, a gente já começa a ficar muito mais tranquilo. Primeiro ponto, esse risco de lesão oftalmológica com a hidroxicloroquina até nem é tão alto com a hidroxicloroquina, mas de algumas outras drogas dessa mesma família, dessa mesma categoria que eram utilizadas no passado. Um outro ponto importante, essa alteração oftalmológica é diretamente relacionada com a dose do medicamento e com o tempo de exposição ao medicamento. Então, a partir do momento que você usa uma dosagem adequada para o seu peso, ou seja, você não usa uma dose muito alta, e você tem um acompanhamento de médio e longo prazo, esse risco diminui muito. Para vocês terem uma ideia, pacientes que usam hidroxicloroquina após 10 anos de uso de medicamento, após 10 anos de uso de medicamento, cerca de 2% dos pacientes tem algum grau de comprometimento oftalmológico por causa do uso da hidroxicloroquina. Em períodos de tempo menores do que 5 anos, essa frequência é menor do que 1%. Então, observem que realmente é infrequente esse tipo de alteração. Porém, qual que é a recomendação? Que antes que você inicie o tratamento, o ideal é que você faça uma avaliação oftalmológica, até para descartar que você já tenha algum problema oftalmológico que pode ser agravado pelo uso da hidroxicloroquina. E a partir daí, a cada 6 meses, 1 ano, você faz essa avaliação novamente, até porque se houver qualquer indício de comprometimento, mesmo que você não tenha percebido, a droga já seja suspensa. Olha, novamente, eu prescrevo a hidroxicloroquina já há tantos anos, alguns pacientes fazendo o uso do medicamento há anos e com acompanhamento oftalmológico, particularmente nunca tive que suspender o medicamento por um problema oftalmológico induzido pela hidroxicloroquina. Mas sim, é importante que a gente tenha esse cuidado e que a gente faça esse acompanhamento. Também é importante que você seja avaliado pelo oftalmologista, porque às vezes, ao prescrever a hidroxicloroquina, o paciente fala, ah, doutor, mas eu já uso óculos, ou eu tenho um certo problema oftalmológico. E muitas vezes são problemas que nada tem a ver com a hidroxicloroquina e que não vão limitar o uso do medicamento. Uma outra situação que gera preocupação, e isso também teve muito destaque na época do Covid-19, é em relação a problemas cardíacos relacionados à hidroxicloroquina. Porque existem alguns medicamentos que fazem uma alteração eletrocardiográfica, lembre o eletrocardiograma, aquele exame que acompanha o ritmo, o batimento do coração, e existem alguns medicamentos que podem fazer alterações eletrocardiográficas, conhecidas como aumento do intervalo QT. Esse é o termo técnico. E não só a hidroxicloroquina faz isso. Então, dois cuidados que nós temos que ter. Por quê? O aumento, essa alteração no intervalo QT, pode se associar a arritmias cardíacas. Então, pessoas que têm um histórico de arritmia, ou pessoas que usam outros medicamentos que também podem aumentar esse intervalo QT, têm que ter um cuidado a mais com o uso da hidroxicloroquina. Então, medicamentos como o fluconazol, como a azitromicina, como o aloperidol, eles podem interferir nesse intervalo QT, e o paciente que, além disso, usa também, no caso, a hidroxicloroquina, pode ter um risco maior de alterações. Uma outra queixa, ou na verdade, uma preocupação frequente, porque não é uma queixa frequente, mas é uma preocupação frequente, é com relação a alterações na pele. Então, a hidroxicloroquina pode levar a uma hiperpigmentação, ou seja, manchas na pele. Realmente existe esse risco, então o ideal é que a gente fique atento para esse possível efeito colateral. Felizmente, ele não é tão frequente. Agora, se realmente a pessoa começa a ter uma hiperpigmentação, um surgimento de manchas com o uso da hidroxicloroquina, o ideal é que a droga seja suspensa ou substituída por um outro medicamento. E uma outra coisa, pessoal, quando a gente escolhe um medicamento, sempre tem ali os seus prós e contras e riscos daquele medicamento. Se, porventura, nós não vamos utilizar aquele medicamento, muitas vezes nós vamos ter que substituir por um outro medicamento. E no caso que eu falei, por exemplo, quem sofre de artrite reumatoide, quem sofre de lúpus, são doenças que geram dor, que geram desconforto, que limitam a qualidade de vida. Então, nós temos que tratar. Nós não temos muitas alternativas. E, se porventura você não quiser usar, ou não puder usar, ou não tolerar a hidroxicloroquina, muitas vezes outra droga terá que ser utilizada. E muitas vezes as alternativas que nós temos têm mais riscos ou mais efeitos colaterais do que a própria hidroxicloroquina. Então, é muito importante nós ponderarmos tudo isso, porque quando a gente olha para um tratamento, a gente, às vezes, olha só para o benefício, mas, às vezes, a gente olha só para os riscos também. E aí que entra o bom senso para que a gente encontre um equilíbrio. E por que eu digo isso? Muitas vezes você vai abrir mão, de repente, da hidroxicloroquina e vai ter que trocar por um outro medicamento que, muitas vezes, tem até um risco maior de efeitos adversos ou de complicações em relação à própria hidroxicloroquina. E por isso que, quando nós analisamos todos esses elementos em conjunto, nós observamos que é uma droga muito interessante e, por isso, muito utilizada, porque ela tem um bom efeito terapêutico com uma frequência relativamente baixa e tranquila de efeitos colaterais, novamente, respeitando os devidos cuidados. Bom, pessoal, é isso. Espero ter esclarecido as principais dúvidas em relação à hidroxicloroquina. Nos vemos no próximo vídeo.